Pô, vamos ser sinceros aqui né véi, tá enjoando jogar Tower Defense no Roblox, eu não tô aguentando mais. Por isso que eu resolvi dar uma bisoiada no que tava em alta no Roblox, pra eu poder ver jogar uma coisa diferente e tudo mais. É isso que eu acho isso daqui, Fish, que é basicamente um jogo de pesca no Roblox que tá sendo muito jogado cara. Eu te falo que eu tenho até uma certa experiência com pesca, tanto na vida real, mesmo que seja bem pouquinha, porque eu pesquei quando era bem criança. Mas também nos jogos, eu jogava muito esse jogo de Playstation 1 na minha infância cara. Você pescava peixes normais e até tipo criaturas gigantescas, tipo um dinossauro, um monstro do lago Ness, tá ligado? E você vai montando bestiário, que eu acho que é mais ou menos a vibe desse jogo de pesca aqui no Roblox cara. Então vamos lá, virar pescador né cara. Cara, o que esse jogo tá tendo de player velho, eu tive que vir aqui pra poder conferir velho. A gente já ganha alguma coisinha aqui, ok. Já temos nossa varinha de pesca, temos um diário aqui, sei lá né velho. Cara, eu vou tirar o barulho da chuva aqui apesar de né. Ser legal, ser relaxante, mas vou deixar assim né velho. Vamos conversar aqui com o PR. Ô velho, o Roblox tá meio alto não tá não? Tá, ele tá me falando aqui, tá? Não sei, só aceitei, nem sei quem ele falou, que eu tava olhando pra outra tela aqui. Ok, minha primeira missão é pegar três peixes. Ok, tem minha vara de bambu aqui né amigos, enfim. Ó o cara já tem uma lancha aqui, que da hora. Ó o outro velho, de boastro ali, sentado do lado dele. Um sucuna, muita dor de sei lá, meio putasso, mas enfim. Opa, e essa lancha aqui? As motos são como as lanchas. Tem como eu sentar aqui? Não? Ah, mas não tem como eu andar, o negócio não é meu. Tá, vamos começar a pescar. Ih, pera aí, já fiz errado, tem que ir até o final aqui. Ih, não. Quero o Perfect, eu quero o Perfect. Eu quero o Perfect, é isso aí. Eu já tinha visto um vídeo sobre, ensinando alguma, como começar bem nesse jogo né velho. Porque eu queria umas manhas pra começar bem. Então, temos alguns objetivos pra poder cumprir aqui nesse jogo. E sim, temos objetivos num jogo de pesca amigos, num jogo de pesca cara. Tá, isso daqui não é necessário fazer. Opa, já peguei, já pesquei. Tá, eita. Eita, como é que funciona? Ai, pera, pera, pera. Tá, tá, tô entendendo, tô entendendo como é que funciona. Tô entendendo como é que funciona, mentira mais ou menos. Tá, eu tenho que manter ali pra poder pegar o peixe. Só que, esse negócio aqui, ele, ele, ele é muito sensível, pô. Ok, pesquei, já peguei um peixinho. Ah, nosso primeiro peixe, moleque. Vai mexer no outro, não tem nem braço pra segurar peixe. O que você tá vindo fazer pescar, amigo? Olha o bracinho dele. Nossa, eu quero ver ele pegar um peixe. Mas ó, 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 se liga amigo, se liga nesse meu peixe. Olha que peixe lindo. Eu posso pegar coisa aqui? O que que é isso? Ah, o povo coloca essas armadilhas aqui pra poder pegar peixe. Da hora, velho. Tem de vários players aqui, mano. Bosta, eu quero fazer a jogada perfeita. Vai mexendo. Aqui é pescador, viu? Pesquei na vida real quando era criança. Não muito, assim, bem pouco, tá? Mas eu já pesquei na vida real, amigos. Na vida real e no videogame, tá? Então, deixa que o pai aqui tenha experiência. Pô, mano, esse jogo parece ser mó relaxante jogar, velho. Mó de boa, assim, ó. Você joga despreocupadamente. Cara, mas isso aqui... Ou isso aqui é bem ruinzinha de controlar, na moral. Ok. Pera. Oh, filha dama desse peixe, cara. Ó, ó, ó. Calma, calma. Que você não escapa, não. Calma, você não escapa do pai, não. Vambora. Mais um peixão pra nós, velho. Calma lá. Vamos pescar o último aqui pra gente poder completar a missão, né? Ó, já controlei. Já controlei. Já sei como controlar isso daqui, mano. Foi, 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 foi. Completando a missão. Nice nível 2. Perfeito. Pegamos um peixe de 1,9 kg. Mas o que eu peguei mais pesado foi esse peixe aqui, né, velho? 6,5 kg. Bom demais. Bom trabalho. Agora eu tenho uma última missão pra te pedir. Beleza. Vamos pegar outra missão aqui. Tente fazer dinheiro com peixes. E aí depois compro uma nova vara de pesca. Eu tenho que fazer 500. Beleza. E é com essa coisinha aqui que eu vendo meus peixes? Ah, não. Isso aqui é pra ver barco. Não, calma lá. Calma lá. Não tenho nenhum dinheiro pra nada. Eu vou querer ver barco, velho. Vou vender meu primeiro peixe. Gostaria de vender esse daqui. 65 só. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Nossa, vocês pagam muito pouco por peixe aqui, cara. Na moral, o que é melhor pra comprar? Essa daqui de 900? Provavelmente, né, velho? Tem essa aqui de 300. Mas eu acho que eu já vou comprar logo essa de 900, mano. E fininha, será que a gente pode pegar mais missão aqui, não? Posso. Tem que pegar 10 peixes utilizando o bait, né, velho? Que é essa coisinha aqui. Ah, vamos comprar um trem desse aqui, né, mano? Pá. Peguei isso daqui. Beleza. Agora vamos colocar isso daqui lá. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Na verdade, eu sei como funciona. Como eu falei, eu tenho experiência, entendeu? De pesca real. Mas vamos colocar aqui, então. E é isso aí. Deixa aí, velho. Eu tenho que pegar 10 peixes utilizando isso daqui. E é isso, jogo, né, mano? A gente vai progredindo aqui pescando. Bosta, errei. Assim que eu tiver 900 de dinheiro, mano, eu já posso comprar uma vara melhor, que vai me permitir pegar peixes mais raros, provavelmente, né, velho? E a gente vai progredindo. Eu quero comprar um barco, eu quero visitar outras ilhas. E progredindo nesse jogo, mano. Mano. Ok. Uh, 1,7 kg já esse peixinho que a gente... Nossa, o tamanzinho, mano. Uh, 6,8 kg esse daqui, velho. E eu tô upando de nível aqui. O bom é isso, velho. Ué? Eu peguei um graveto eletrificado? Ó, deixa eu ver se minha armadilha pegou alguma coisa. Ah, ó. Peguei uma lagosta de 2 kg. Que da hora. Pô, mas... Hum, eu devia ter deixado era mais. Ah, que da hora, velho. Tem um bestiário aqui que a gente pode ficar vendo, mas... Isso daqui faz parte do bestiário, o bagulho que eu peguei, né, mano? Pô, mano, não gostei que aquele negócio lá que eu comprei aquela armadilha tem que ficar comprando toda vez isso, hein? Oh, completei a missão. Nice! E eu peguei dinheiro o suficiente pra gente poder comprar já uma nova vara. Vou pegar essa vara de plástico aqui, velho. Aumenta a velocidade, aumenta em 15% a sorte, zero de controle, 10% de relisiência e eu posso pegar um peixe de até 100 kg. Perfeito! É nóis, pô! Enfim, vamos conversar com o Pierre aqui, que eu já tô... Ó, eu tô com um kill streak de peixe aqui, né, velho? Fui pro level 5, perfeito. Agora eu posso conversar com o cara do barco, né, mano? Eu posso comprar um barco, né, mano? Eu gostaria de ver as opções de barco. Vamos comprar um barquinho aqui pra não... Nossa, tem uma prancha de surf aqui. Caro, caro, caro. Nossa, mas tem uns barcos muito foda aqui, velho. Tá, eu tenho que comprar esse daqui, que é de 700, que é o mais barato que tem. Pra isso eu tenho que fazer uma graninha aqui, então vamos lá. Vamos ver se essa vara aqui vai fazer diferença. Outra coisa que eu quero já comprar, mano, eu vou comprar uma outra armadilha dessa, eu vou colocar ali e vou deixar, cara. Vou deixar. Meu Deus, eu não preciso cair com o negócio, né? Pronto. Colocado. E vamos continuar pescando, esse é o objetivo do jogo. Opa! Eu peguei um peixe diferente, Glossy. O que seria isso aqui? Não sei, mas é um peixe diferente já. Que foda! Um peixe elétrico! Caraca! Que pesa 3,1kg. Bom, bom isso aqui. Cara, vamos ver quanto que meu peixe elétrico tá valendo, velho. Me dá uma graninha boa aí. 72 só, pô, na moral, velho. Mas mesmo assim, já vendi o suficiente aqui pra poder comprar um barco. Boa! Até que não é tão demorado pra armar peixe aqui não, velho. De grana, no caso, né? Mas bora conversar aqui com o maninho, né, velho. Que eu achei que era uma mulher, mas agora que eu tô vendo que é um cara, né, velho. E comprar nosso primeiro barco. Perfeito! Vamos spawnar ele. Ah, moleque, vamos! O barco não é muito rápido, mas é o que a gente tá tendo aqui, né, velho. Outra coisa que eu tenho que ficar atento, de vez em quando, spawnam uns locais aqui que a gente pode simplesmente afundar. Ir pra, tipo, debaixo da terra e tudo mais. Pra, tipo, um local escondido onde a gente pode pescar. E pegar peixes mais valiosos, tá ligado? Mas a princípio eu quero ir pra aquela ilha pra ver as várias novas que a gente pode comprar lá e tudo mais. Se não me engano, nessa ilha tem como a gente pescar dentro do vulcão dela, na lava. Sério. Cara, deixa eu dar uma passadinha ali nessa ilha aqui. Só pra gente, pra eu ver aí como é que é as coisas aqui. Ô, Zilute, eu acho que na verdade é aqui que eu tenho que vir, né, mano. Ah, surgiu o vendedor de várias míticas aqui, né, mano. Ele vende outras coisinhas também. Mas isso aqui tá muito longe ainda, velho, de mim, ó. Midas, de 55 mil. É, como um crate 128, enfim. E o que é isso aqui? Pra quê? Firework. Nem sei pra que serve isso aqui, mano. Ah, é aqui mesmo, é a ilha do vulcão. Mas tem um cara aqui pra eu poder pegar a quest. Eu acho que eu vou pegar a quest com ele aqui pra poder... Pôr mais rápido, né, velho. Eu tenho que pegar um Krabby. Got me Krabby. Ok, né, velho. Tá, depois eu pesco isso. Eu vou entrar aqui no vulcão. Porque lá dentro vai ter um cara pra eu poder fazer uma missão. Olha, eu posso pescar até nessa parte aqui. Maravilha. Que é agoniante a gente não poder correr nesse jogo. A gente tem que andar assim lentamente. Pô, eu pensei só de descobrir esse lugar. Bacana. Mas é aqui mesmo. Não é aqui que eu tenho que passar aqui. É onde eu vou pescar, né, mano. É, amigos. Esse jogo aqui não é só pesca, não. Tem exploração também nos lugares. Exatamente aqui. Perfeito. Vamos conversar com... Tem esse Orc aqui, né, velho. O humano pode ajudar Orc? Ah, com certeza. Orc quer um peixe de tamanho grande. Um Pufferfish? Exatamente. Orc quer Pufferchief. Ok. Então, o Zumaque Pedrinho traz Pufferchief pro Orc. Oh, peguei um peixe diferente. O Zumaque Pedrinho, Catfish, 10 quilos. Um peixe desse tamanzinho pesa 10 quilos. Loucura. Ah, deixa eu ligar a rádio aqui e escutar uma musiquinha boa, né, não? Que pescar que nada. Uma beijar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. Que pescar que nada. Vou matar a fome. É isso aí, é isso aí. É isso aí, ó, viu? Tá achando ruim? A outra aqui tá achando ruim, ó. Eu botei um rádiozinho pra escutar. É, é a música. Eu só tô cantando a música. Véi, olha o peixe. Olha o tamanzinho do peixe que eu peguei. Oh, esse jogo tá tirando comigo, véi. Oxi. Oxi. As coisas estão melhorando aqui. Eu peguei um peixe de 37,8 quilos. Ô, louco. Olha o tamanho disso aqui, mano. Esse aqui tá movimentando. Filha da mãe, cara, desse peixe. Olha isso. Para quieto. Peguei. Oh, mais um de 28,9 quilos. O mesmo que eu peguei daquela outra vez. Enquanto a gente tenta completar a missão, a gente tá farmando aqui tudo ao mesmo tempo. Vamos vender esses peixes aqui que eu peguei, cara. Ah, eu vendo tudo de uma vez. Maravilha. 540 de grana. Perfeito. Olha, um peixe palhaço. Que da hora o Nemo, mano. Oxi. Uma maior pequenininha ele. Opa. Bilhoclorido. O que que é? O que que é? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou perder esse cara desse peixe, véi. Eu vou perder esse cara desse peixe, mano. Bilhoclorido, mano. Como se fosse algo especial. Nossa, mas... Olha que peixe. Filha da mãe, difícil de pegar, véi. Olha isso. Eu fico me enganando, mano. Calma. Vou pegar você, amigo. Vou pegar você. Vou pegar você, amigo. Vou pegar você, amigo. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Peguei. Receive the thunder. Que que é isso aqui? Uou, louco. Uou, peixe bonito. Olha isso. Velho. Que louco esse peixe aqui, véi. É, como é na vida real. Da noite, parece que parece mais os peixes, tá ligado? Parece peixe melhor, mais raro e tudo mais. Então, o esquema é pescar à noite. Tá preola, moleque. Olha o tamanho do... Que que é isso que eu pesquei? Eu peguei um tubarão de 100 quilos. Velho. Que... Mano, o tubarão mesmo, véi. Caraca, que foda. Do nada eu pesquei isso daqui, velho. Olha isso aqui. Pera aí, vou ter que dar uma pausa aqui no meu farm. Porque eu preciso vender isso aqui. Eu preciso saber quanto que isso aqui tá valendo. 100 quilos, mano. Que é o máximo que a minha vara consegue pescar, velho. Eu falo, é pescar de noite, cara. Pescar de noite é o esquema. É onde aparecem as coisas mais cabulosas. Vou conversar com ele. Eu quero vender esse daqui. Eu quero saber quanto que isso aqui. 134. Já é alguma coisa, já é alguma coisa. Vamos vender o meu resto aqui. Quanto que eu consigo? Consigo uma grana boa, cara. Boa, véi. Só que é o seguinte. Meu próximo objetivo, eu vou ter que juntar uma grana muito foda aqui, velho. Porque eu quero comprar essa vara aqui, ó. De 7 mil, mano. Você pode pegar peixe muito pesado com ela, tá ligado? Então, meu foco aqui vai ser farmar até ter meus 7 mil de grana. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas vamos correr atrás disso aí. Oh, apareceu um inscrito aqui. Ele tá me mostrando um peixe, velho. Pera aí que eu vou mostrar o que eu peguei aqui. Pra ele, pera aí. E aí eu mostro pra vocês também. Pera aí, só não posso perder esse peixe aqui. Que pode ser coisa boa. Pode ser coisa boa, pode ser coisa rara. Cara, eu peguei mais tubarão, viu? Mais tubarão de 100 quilos, tá? Eu vou mostrar pra ele, cara. Pera aí, deixa eu só pegar aqui, ó. Tome! Olha o tubarão que eu peguei. Eu vou mostrar outro aqui, ó. Eu peguei um tubarão shiny brancão, amigo. Olha isso aqui, ó. Olha isso daqui, amigo. Olha isso daqui. Não, nem se compara com aquele peixinho que você mostrou. Isso aqui que é peixe de verdade, caramba. Vai mexendo. O cara é level 63, mano. Ah, velho. Você tá tirando esse level 8. Olha o que eu peguei aqui, ó. Olha o que eu peguei. Tá até pesado de carregar. Vou até descansar meu braço aqui. Porque é complicado, velho. Ele tá falando inglês comigo. Ele quer me levar pra um spot melhor, mano. Eu achei que era inscrito, velho. Também me conhece, porque eu tenho ele adicionado. Eu só não sei quem que é, porque ele tá falando inglês comigo. Meu Deus, velho. O Roblox tava traduzindo pra mim, velho. Ah, deixa eu só vender esses meus peixes aqui, velho. Ele vai me levar no barco dele. Meu Deus, peraí, mano. Peraí. Deixa eu só vender todo o meu inventário aqui. Peguei uma graninha boa. O cara vai me levar. Olha o barquinho do Gluglu, cara. Eu achando que era gringo, porque o chat Roblox tava traduzindo automaticamente, mano. Esse Roblox toda vez fica mudando à toa aqui. Ele vai me levar num spot melhor, cara. O cara tem um tridente aqui, mano. O que é isso, velho? Tô gravando, amigo. Tô gravando. Relaxa que eu tô gravando a nossa aventura aqui, mano. Ok. Ganhei XP descobrindo esse lugar. Ok. Vai me levar pro lugar, mano. É aqui? Oh, perfeito. Ah, o tridente dele é a varia de pesca dele. Que foda. Eu já vou aproveitar e vou pedir umas dicas pra ele aqui, né, mano. É a Steere. Realmente, é que eu tô querendo comprar, mano. Da hora. O que é isso aqui que ele tem? O que é isso? Essa coisa aí, velho. Ah, deve ser o inventário dele, né, velho? Uh, peguei um peixe já diferente aqui, velho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui eu tinha pegado, ok. E esse daqui? Ah, da hora, mano. Pô, então a minha intuição tava certa, velho. Vou farmar aqui, então, até eu ter a grana o suficiente pra poder comprar aquela varia lá, velho. Vambora. Ah, só tô pegando desse peixe aqui. Deixa eu lá vender pra ver o quanto que eu consigo ganhar. Ah, se realmente esse lugar aqui tá valendo a pena farmar, mano. Tá, vamos pegar aqui e vender todo o meu inventário. Beleza. Deu quase nada de grana, hein. Lá onde é que eu tava pescando tava melhor, cara. Vamos ver. Ok. Peguei alguma coisa? Ah, peguei nada, né, velho. Peguei só essas... Por que que eu não consigo vender esse peixe aqui, hein? Esse peixe tá me perseguindo, mano. Vou vender isso aqui. Uh, uh, ele é muito caro. Caraca. Mano, era muito caro esse negócio que eu peguei, velho. Esse peixe que eu peguei. Caraca, 680 foi o mais caro que eu já pesquei até agora. Cara, finalmente peguei o peixe que o cara tava querendo lá, velho. O Orc, no caso. O Puffer Chief. E agora sim eu vou poder concluir a missão lá com ele. Aí, meu querido. Tá na mão, amigo. Tá na mão aí, ó. Ok. E eu recebi a vara de magma, cara. E eu recebi o título de a melhor amigo do Orc, mano. Meu Deus. Tá, com essa vara de pescar, eu consigo pegar coisa de 1.200 quilos, mano. Tem 15% de luck, enfim. Então, vamos usar ela pra poder pescar ali na magma. Olha isso aqui, velho. Cara, esse show aqui é maluco, velho. Pescar na lava. Que peixe que mora na lava, velho. Enfim. Tomar cuidado pra não cair aqui, né, mano. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu ver o que eu encontro aqui. Deve ter, tipo... Como esse jogo tem bestiário, né, velho. Deve ter muito peixe bizarro aqui. E talvez caro pra poder vender, velho. Vamos pescar aqui e ver o que a gente consegue pegar, velho. Opa. Já veio nosso primeiro peixe da lava. Bem tranquilo de pegar. Bem tranquilo, ó. Bem tranquilo de pegar. Na paz, na paz. Vamos ver o que a gente pega aqui. Ah, a gente pegou uma pedra, mano. É sacanagem. Vem, é um peixe. Oh! Eu recebi um mapa do tesouro. E eu peguei um outro peixe aqui, velho. Esse aqui não é um peixe, né, velho. É um geod... Meu Deus do céu, velho. Não é um peixe isso aqui, velho. Acho que a gente não encontra peixe aqui, na verdade. Eu sou burro. Lógico que não ia ter, né, velho. Interagir pra abrir isso daqui. Night Shrimp. Olha só. Ok. É um camarão, na verdade. É uma nova isca pra gente poder usar. Ok. Mapa do tesouro. Olha que da hora, velho. Tá, o seguinte. Sobre esse mapa do tesouro, dá pra ver ali que eu tô com a coordenada só de X. Mas falta a coordenada de Y e de Z. E pra eu poder pegar esse tesouro, eu vou precisar de duas coisas, mano. Primeira coisa, eu tenho que voltar lá na ilha inicial pra eu poder comprar o GPS. Então, vamos voltar lá. Aí, esses lugares que eu tava querendo caçar depois pra eu poder entrar no Vertigo. Esse Vertigo que eu acho que eu consigo, tipo, pegar uns peixes muito foda lá, velho. Depois eu quero ir lá. Só eu subir aqui perto do Mercador. Aqui nessa partezinha aqui, ó. Vai ter o GPS pra gente poder comprar. Bom que ele é muito baratinho. Só sem. Então, vamos comprar esse GPS aqui. Perfeito. E aqui agora, ali embaixo, eu consigo ver as coordenadas das coisas. Ou seja, é com isso que eu vou conseguir achar o meu tesouro. Mas não é só com isso daqui, na verdade. Agora, eu tenho que ir em outra ilha, mano. Tenho que ir lá na Forsark, hein. Porque lá é a ilha dos piratas. E lá vai ter um pirata que eu consigo pagar pra ele poder, tipo, liberar esses outros... Essas outras coordenadas pra mim, cara. Aí vai ficar muito mais fácil de achar o tesouro, mano. Tá, cheguei aqui na Forsark. Agora eu tenho que achar. Eu não sei exatamente em qual lugar que ele tá. Esse aqui fica dentro de uma caverna, mano. Pera aí. Todo mundo ali pescando no, teoricamente, melhor local pra farmar, né. Depois eu vou dar uma passada ali. Ah, é aqui mesmo. Ok. Ah, até que não foi muito difícil chegar aqui, não. Tá, vamos conversar aqui com o Jack Merrill. Ele conserta por 250. Certa aí, meu querido. Aê, consertou. Beleza. Agora já tô com as coordenadas, finalmente. Agora é correr atrás do meu tesouro. Tá, é... Nossa senhora. Isso aqui eu vou ter que ver certinho, mano. Menos 696 no X. Ok. Então vamos pegar o X primeiro, velho. Menos 600. Então eu tô muito longe. Eu tô muito longe, mano. Tá, tô chegando. Tô chegando. Pera aí, ó. Eu vou descobrir nas outras ilhas. Isso é bom. O que é aquilo ali? É uma estátua? É a estátua de alguém, né? Que tá carregando ainda. Olha que louco. Cara, é pra tá mais ou menos aqui. Eu vou dar uma olhada aqui que tá meio difícil de eu tentar achar alguma coisa aqui, velho. Caraca, é muito fundo. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. É tipo, é muito fundo pra eu poder ir. Eu tenho que comprar coisa pra poder, tipo, afundar mesmo, velho. Caraca, é lá no fundão mesmo. Não é tão raso assim não, meu tesouro. Eu tenho que comprar aqueles bagulhos pra poder respirar debaixo d'água pra poder correr atrás desse meu tesouro, mano. E aquele negócio de respirar debaixo d'água eu só encontrei na ilha inicial, mano. Só na ilha inicial. Cara, eu espero que essa minha caça ao tesouro valha a pena, velho. Eu tenho que valer porque eu tô gastando uma graninha com isso aqui, velho. Olha aqui, ó. 3 mil. É isso que eu tenho que comprar, mano. Meu Deus do céu. Eu tenho que valer a pena, cara. Não sei quantas vezes eu consigo usar isso aqui, mas vamos voltar lá na ilha e ir atrás desse tesouro, mano. Ah, teoricamente tá quase que debaixo aqui dessa pedra, mano. Mais ou menos por aqui, então agora é eu usar isso daqui. Deixa eu ver como é que vai funcionar isso aqui. Ok, equipei e vambora. Ah! Véi, eu gastei a toa esse bagulho, mano. Nossa, velho. Sendo que o negócio tava aqui, cara. Olha isso aqui. Tudo bem que agora eu consigo respirar debaixo d'água tranquilamente. Eu teria que comprar isso daqui de qualquer forma, entendeu? Mas, pô, eu não precisava pra poder pegar esse tesouro, né, velho? Enfim, vamos abrir esse tesouro aqui. E... Ah, velho. Eu recebi seis algas, velho. Nó, mano. Pra que que eu fiz esse rolê todo? Sinceramente, mano. Tudo bem que isso aqui aumenta muito a minha sorte, mas... Cara! Cara! Ah! Tchau.